Mas para já vamos até Portugal. Maurício Lutage, de Pedro Garcia Rosado, um livro que foi editado pelas edições Chão da Inha, o título original, o Lianove e o Diabo, que data já de 2006. Pedro Garcia Rosado, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar conosco neste domingo. Eu faço um bocadinho de resumo, é difícil resumir, ou fazer o seu CV, como dizemos aqui em França. Nasceu em Lisboa em 1955. Licenciou-se em Filologia Germânica pela Faculdade de Letras de Lisboa. É escritor e tradutor profissional desde 1978, com mais de 40 livros traduzidos. Pois não lixa nos parece dar notícias. É a vista grande a reportagem, crítico de cinema, assessor e consultor de comunicação. Entretanto, teve tempo para publicar mais de 10 livros. Como é que se pode conciliar isto tudo, Pedro Garcia Rosado? Bem, eu neste momento, eu sou tradutor, trabalho em tradução, profissionalmente desde 2007, e portanto esse número dos 40 vai um bocadinho mais, já deverá ir nos 60, penso eu, e de facto publiquei 10 livros em 10 anos na área dos thrillers, ou polar, como se diz em França. Neste momento estou só a fazer tradução, e por outro lado eu também não consigo acumular a escrita de histórias próprias e tradução. Mas, portanto, é isso que eu estou a fazer nesta altura. Ora, Pedro Garcia Rosado, este livro, agora traduzido, é o segundo volume de uma série, O Estado do Crime. Podia-nos explicar um bocadinho como é que foi a ideia desta série, destes três livros? Ela nasceu, digamos, quase por acaso, porque tem mais a ver com a existência de personagens que se cruzam no mesmo país e nos mesmos ambientes. Não há, portanto, uma trilogia clássica, e o país é pequeno, Portugal é um país pequeno, os mesmos são pequenos, portanto, são personagens que aparecem num livro, aparecem noutro, e aparecem noutro. Digamos, há um momento onde isso se corporiza. E que eu depois também utilizei noutros livros, tentando fazer um encontro entre personagens de histórias anteriores. Este, o Leão Novo, o ex-KPGB, que veio para Portugal em tempos, aparece depois em mais dois livros, e, portanto, é assim uma... Digamos, o país é o mesmo, não é? Não faria sentido estar a inventar países diferentes, com personagens diferentes. Pois, às vezes, encontram-se. Aliás, o Leão Novo, ele aparece também no livro Vermelho, Cor de Sangue. Ora, os seus livros, em certa forma, é uma inspiração dos cânavales que ritam a cidade portuguesa. Eu cito, por exemplo, o livro O Clube de Macau, que foi inspirado pelo caso da Casa Pia, acho eu. Em parte, sim. Ou seja, vamos lá ver. Começando por aí, de facto, eu penso que escrevi o único romance sobre o processo de Casa Pia. Enfim, que noutros países teria talvez já inspirado outros livros, com certeza, e filmes, etc. Aqui, não é tanto os escândalos, porque tem a ver com aquilo que eu vou observando na vida portuguesa. Já desde há vários anos, e qualquer pessoa vai vendo isso, se vai deparando com esses casos. Não são os grandes escândalos, são os pequenos casos do cotidiano, eventualmente os grandes casos. E, por outro lado, tem a ver, eu penso que isso é essencial, no romance policial, no chamado romance policial, com a agressão, normalmente, mortal, à pessoa humana. E, no processo de Casa Pia, houve, de facto, uma agressão à pessoa humana. E, eu penso que, como mistério, digamos assim, da sociedade portuguesa... Há dois grandes mistérios na história portuguesa recente. Um é o caso de Camarato, que nunca se saberá se foi acidente ou se foi crime o avião em que seguiu o então primeiro-ministro Sá Carneiro. E há um filme muito interessante, Luís Rui Porrocha, sobre o caso de Camarato. Penso que é o único, em termos de thriller político, bem estruturado. O processo de Casa Pia, que se disse que envolvia pessoas e era transversal, a partir dos setores sociais, etc., também deixa muitas coisas por explicar e pareceu-me altamente sugestivo de qualquer coisa que, de facto, estava mal e causava vítimas no sociedade portuguesa. E, no fundo, é essa destruição do tecido social que torna interessante também o romance policial, que tem muito a ver com a própria sociedade. Ora, a história, a história do livro Morse e Letage, o título em português, O Lianóf e o Diabo, a história começa na década de 70, quando dois irmãos, Lourenço e Alberto, raptam uma rapariga e deixam-no quase à beira da mordora. Trinta anos depois, trinta anos depois, voltamos a encontrar esta dupla, podia dizer, insólita, de irmãos, portanto, irmãos que fazem parte da G7 em Lisboa, finalmente, fazem parte da alta sociedade. e, aparentemente, eles voltam a cometer um crime. Mas, entretanto, a situação evoluiu e nem tudo é fácil para eles. Exatamente. Agora, deixe-me dizer-lhe, em termos de inspiração da sociedade, eu estou a falar aqui e uma coisa é a literatura, ficção. Outra coisa é reportagem ou não ficção e, portanto, eu não fiz reportagem, eu fiz ficção. Esse caso dos dois irmãos aconteceu. Aconteceu nessa época e nesses moldes. Agora, eu transpus, adaptando, obviamente, para a realidade, digamos, da ficção, do tecido da ficção. Agora, isso aconteceu, portanto, e, portanto, lá está, foi mais uma inspiração de um caso que eu conheci indiretamente e conheci, aliás, duas das pessoas nele envolvidas que me serviram para fazer uma história que se refere à realidade portuguesa. Agora, quando se fala à realidade portuguesa, a imigração, a imigração dos países de leste, portanto, isso está patente à questão da prostituição e não só, isso aparece em filigrama também no seu romance. Exatamente. Aliás, lá está, também, como se sabe, na década de 90, no final da década de 90, foi o muro de Berlim, que em 1989, portanto, foi um bocado a partir daí, chegaram a Portugal muitos imigrantes vindos do leste. Eram pessoas altamente preparadas, na maior parte dos casos, que, no entanto, aqui, quer dizer, não havia equivalências para certas profissões, portanto, trabalharam como podiam e como puderam, trabalharam bem, pois muitos foram-se embora, etc. Agora, neste caso, eu fiquei a pensar, nem todos aqueles que vieram, vieram também, isso notou-se no caso do crime violento, vieram também militares profissionais. E eu pensei, bom, algum deles poderia ser do KGB, por exemplo. E, como é que é, como é que é, nos dias de hoje, noutro país, com outra realidade, um ex-agente do KGB, muito coerente, eu tentei dar-lhe a coerente, a presença possível dentro daquilo que chegou a chamar-se a moral comunista, portanto, um homem educado com princípios morais, que aplicava na área policial esses princípios, em nome da sua justiça e da justiça do país em que vivia, em que acreditava, e que, depois, traz, depois andou nas forças especiais, nas espécies nades russas, que ainda existem, veio para Portugal e depara-se com alguns problemas, entra no mundo do crime também, digamos, regenera-se, regenera-se mal, porque está deprimida, espera, o que vai acontecer? E, portanto, sim, foi um desses imigrantes que veio para a Grão-Pocidental e para Portugal em concreto. Ora, precisamente, e aí que entra o nosso, uma das figuras marcantes do livro, precisamente, é quando o ex-agente do KGB sabe que a senhora tinha desaparecido. Exatamente, exatamente. Só que daí ele trouxe a irmã também para Portugal, ela entrou por outros caminhos, dificuldades de emprego e depois, bom, depois, pronto, é morta, não é? Aliás, está logo nas primeiras páginas, nas primeiras linhas. Num sítio que, onde eu estacionei várias vezes durante alguns meses para trabalhar na baixa, onde fui prestar apoio a uma empresa e que estacionei muitas vezes e nesse bocadinho do rio Tejo vi o, digamos, o cenário que podia ser para haver uma situação dessas, de um crime violento, horrendo. Ora, há outra personagem bastante importante que é o Diabo, não é por acaso, aliás, que o título do livro em português foi O Lianov e o Diabo, o Diabo, a sombra, com tudo o que isso implica. O Diabo, o Diabo, há um aspecto interessante também na sociedade portuguesa que é a Guerra da África e as suas repercussões, as suas sequelas. Não há, não, hoje já há, felizmente, muita literatura sobre a Guerra da África, cinema, pequenas coisas, mas, de qualquer modo, eu acho interessante ir buscar uma personagem desfigurada que só reencontra o respeito por si, digamos assim, nos subterrâneos de Lisboa. Ela foi afastada da sociedade, receitada pela sociedade, marginalizada pela sociedade, com capacidades próprias, portanto, foi das forças especiais portuguesas, foi desfigurada na guerra e, portanto, está lá, é uma recordação é uma recordação desse mundo, dessa época, num sítio muito específico que é o subterrâneo de Lisboa. Lisboa foi construída sobre outras, sobre planos de outras civilizações, os fenícios, os romanos, e eu vi uma coisa muito interessante e também a ideia deste cenário forneceu também a partir daí do cenário subterrâneo de Lisboa, que depois também eu estou dizendo neste livro, de um núcleo arqueológico que existe na Rua dos Correiros na Baixa, de um banco onde as ruínas romanas no sobresol de Lisboa estão muito bem preservadas e com paredes com divisões de casas, etc. E eu fiquei a pensar isto é um cenário excelente para uma história. Depois as coisas foram se harmonizando. Ora, precisamente falando de histórias, finalmente neste romance policial conseguimos, digamos, entrar dentro daquilo da sua escrita porque há sempre um mundo sombrio no que diz respeito às relações entre a política e os negócios em Portugal as coisas estão um pouco confusas às vezes, não? Não se quer dizer, se iludam porque dá jeito. As pessoas que se movem nessa área são no também porque a imprensa é opaca, é uma imprensa muito debilitada hoje em dia, muito enfraquecida em termos até de investimento e de sustentabilidade financeira e portanto o jornalismo de investigação praticamente desapareceu e há coisas que não vêm à luz do dia porque já não é possível ou não compreem de facto os protagonistas dessas histórias da vida real dissimulam-se, dissimulam-se as suas ações mas assim há um mundo há um mundo sobre o qual até é possível especular muito e eu também já o fiz que de facto existe ou não existe, não é? Ora, relembro Morsi Letters edição francesa em Chandain como se diz aqui o título original o Lianouf e o Diabo uma última pergunta Pedro Garcia Rosado é verdade que em Portugal os romances policiais são vistos como obras menores? Eu penso que sim sobretudo se são portugueses Portugal sofre de um vício muito grande que é de um provincianismo que é atroz horrível ou seja numa região do interior por exemplo uma pequena cidade do interior se alguém que aí nasceu fez se destacou por exemplo aparece como tendo trabalhado na área da animação da animação dos efeitos especiais de cinema e aparece entre desenas ou centenas de técnicos que trabalharam numa longa metragem relativamente importante e se aparece aí é uma grande vitória porque ele era daqui qualquer coisa pequena que aconteça com o português no estrangeiro esse português é um herói extraordinário os talentos nacionais em território nacional já não o são no caso do policial há um problema há dois problemas por um lado é é uma literatura que há quem considera que não é a literatura e há há todo o mundo não estou a falar de mim nem quero falar de mim mas há autores notáveis em termos literários mas consideram por vezes que não é a literatura e portanto de facto está menorizado por outro lado não há editores nas editoras que consigam acompanhar os originais portugueses como deve ser eu tive felizmente essa sorte e portanto ou não são considerados ou nem reparam neles e portanto temos livros que depois são maçadores são não têm uma escrita depurada querem contar tudo ao mesmo tempo e de facto todos os leitores não pedem nisso não conseguem pegar e além disso depois há uma certa falta de atenção e portanto eu penso que essa situação se mantém e tenderá a manter-se ainda mais eu quando lancei o primeiro quando escrevi a primeira história que foi Crimes Solitários que saiu em 2004 eu enviei para 10 ou 11 editoras a história bom a história tinha um problema estava começado a partir do meio da história depois tive que reconstruir o que havia eu tive rejeições generalizadas uma inclusivamente chegou-me depois do romance estar publicado um ano depois e houve um único caso caso único à época e penso que em parte ainda o é a da Maria do Rosário Pedreira porque eu tenho muita consideração e que trabalhava nessa altura na temas e debates e que me respondeu não pode ser porque enfim há estas debilidades etc eu perguntei mas se eu refizer a história posso apresentar novamente eu disse senhor como trabalhamos e a coisa foi a partir daí eu trabalhei intensamente com ela e ela comigo e com muita atenção e com muito critério e de facto sei um livro que eu acho que se vê portanto não há esses profissionais não existem hoje em dia ou existem pouco ou estão sobrevados e portanto tudo isso faz com que um romance policial que venha da Europa do Norte mesmo de autores que já não que já não trabalham e que publicaram as últimas coisas há 10 anos e já não têm interesse rigorosamente nenhum são excepcionais os portugueses não são se aparecem não são considerados e se aparecem podem ser considerados porque mete sangue mete criminosos não se considera é feio é feio parece mal muito obrigado para o lembro mortes e l'otage edição chandaigna que em France é que é que é que... vai lá porque não se aproveitou A CIDADE NO BRASIL